O YouTube montou essa lista com os vídeos mais assustadores do mundo para eu assistir E o objetivo desse vídeo é que eu não posso me assustar E tenho que sobreviver até o final do vídeo para dar a minha nota de 0 a 10 Mas antes da gente continuar, eu preciso alertar vocês Que os vídeos que a gente vai ver são muito assustadores Então se você é daqueles que assiste o vídeo e fica com medo de dormir à noite Mano, eu acho melhor você deixar esse vídeo para depois Ou até mesmo não assistir, porque a lista é bem pesada E o primeiro vídeo da nossa lista é Não Durma Essa Noite Pô, já começa assim o bagulho, mano? O negócio vai ser sinistro, rapaziada Então vamos lá, mano, soltei o play aqui e de todo tamanho Tá, mano, soltei o play e já começa com uma escrita gigantesca falando para a gente não dormir esta noite, mano Por que eu não devo dormir essa noite? Já começa com uma garotinha inóspita, né? Dormindo em sua cama E um leve rugido Ah, ela tá atenta Ai, meu santo Cristo Já começa assim do nada? Pelo amor de Deus Não faz isso comigo, não Ela é míope, né? Ela precisa de usar óculos E ela não está usando óculos e tem alguma coisa Eu já tava gritando Eu já tava... Se fosse eu ali... Olha isso, meu... Meu santo Cristo Calma lá, gente Já é o primeiro vídeo da lista Caraca, peraí, calma lá Que abajur tecnológico, né? Olha isso A mulher pegou, deu um toque no abajur e... 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 Só deslizou, tô de screen, mano Mas tá, tudo bem Eu tô tentando... Eu tô tentando me distrair, rapaziada Porque eu tô com muito medo Ó, peraí A menina acabou de ver um bicho gigantesco e vai ler um livro? Pelo amor de Deus, rapaziada Esse mundo tá ó... De cabeça pra baixo Tá, tudo bem Vamos ignorar o fato de que ela acabou de ver um monstro na beira da cama dela E tá lendo um livro, né? Vamos fingir que isso não aconteceu E tá lá Ela lendo tudo em inglês Eu não sei ler em inglês, né? Então... Não adianta de nada E o bicho lá olhando ela, né, mano? Porque o bicho falou assim Ó, ou essa menina, ela é biruta Ou... Não tem explicação Porque eu apareci na beira da cama dela Ela não saiu correndo, gritando E não fugiu Valei-me, meu santo Cristo Me arrepiei tudo Deixa eu te falar Essa faquinha sua aí não vai adiantar de nada, não Ela puxou a faquinha pro bicho Tá, mas pelo menos agora ela ficou esperta, né? Nossa, o bicho puxou Grita, minha filha Faz alguma coisa Escandaliza Faz um... Faz o baracupai aí Reage Ela não tá reagindo, galera Ela tá sendo conivente com o monstro Ai, meu santo Cristo Ai, meu santo Cristo Vai tá atrás dela, tropa Vai tá atrás dela Não, pelo amor de Deus Se você voltar a dormir depois dessa daí Ai eu sou obrigado a concordar que você é conivente com o susto Olha lá, a luz falhou Ai, estranho, né? A luz piscar é estranho Mas um bicho aparecer na beira da cama é normal, né? Pegou Fecha o olho Fecha o olho, galera Fecha o olho que é agora É agora É agora Ai Vou soltar um peidinho Eu tô afim de soltar um peidinho Eu vou soltar um peidinho, se pá Ai, ai, ai Cortou o cabelo dela, se pá Santa Maria do Rosário Belo É, morreu, né? É, acabou o primeiro vídeo Mais ou menos Mais ou menos Tá, mano A gente tem que dar uma pontuação pra esse filme aqui, mano Eu achei ele um pouco polêmico Eu fiquei com um pouco de medo, né? Eu fiquei com um pouco receoso Então eu vou dar uma nota 6 de 10 Tá? 6 de 10 Mano, deixem aí nos comentários qual nota que você vai querer dar pro vídeo Porque a minha é 6 E o nosso segundo vídeo é a garota dançarina da Sérvia Tá, mano, já começa assim com uma caixa de som da JBL A garota andando Tá bem macabro isso Bem macabro Completamente macabro A música falhou Começou uma música totalmente macabra Pior ainda agora 10 vezes Ela estranhou Ela falou Vixe Maria, esse bagulho não tá normal Moça, deixa eu te avisar Você tá andando numa rua sozinha A noite E você tá com o celular pra fora Você não tem medo Eu sei que mulher que é essa Eu vi ela no tiktok Corre, minha filha Corre, não fica filmando não Não filma Ela filmou Ela fez tudo de errado Meu Deus Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Porque eu sei que essa Eu sei Santo Cristo Eu quero rir porque eu tô com medo Ela tem uma faca Corre Corre muito, moça Corre muito, moça O que você tá esperando, moça? Michael Jackson? Corre, minha filha Corre Mano, ela não corre, cara O que que acontece com esse pessoal de filme de terror que não corre? Credo, que macabro, rapaziada Que macabro Ela vai te ver Ela é um monstro Ela é inteligente Pega ela Pega ela pelas costas Pega ela pelas costas Mas ela não colabora também, cara Ela é muito Mano, ela é muito boba, cara Ela é muito boba Ela é muito ingênua Ela é muito ingênua Que raiva que eu tô dela Corre Corre, minha filha Tem que ser mais rápido Você tá muito devagar Beleza, trancou a porta A mulher vai estar lá fora, ó Chama a polícia Faz alguma coisa Reage Grita Reza pra Deus Ah, não é possível, mano O que que vai acontecer, rapaziada Ela vai ficar sem fazer nada Olha lá, olha lá, olha lá O som dela ligou sozinho E começou a tocar a música dela É, já era Cara, esse aqui me deu muito medo, rapaziada Porque eu tenho muito medo dessa dançarina da Sérvia aqui Que fica fazendo assim Não, eu não vou nem imitar ela, não Então a minha nota, cara Vai ser 5 barra 10 Bizante, por que que 5 barra 10? Porque a protagonista é muito boba, mano Ela podia ter corrido Ela tava muito ingênua pro meu gosto, entendeu? E a dançarina da Sérvia deu muito, deu muito, como é que é que fala? Muito aval pra ela, entendeu? Então eu não achei muito amedrontador, não Eu não senti muito medo tanto assim, não E o nosso próximo vídeo se chama Mickey Mouse Tá, mano, eu não sei o que esperar de um vídeo que se chama Mickey Mouse Porque o Mickey Mouse é feliz Tá, mas aí tem fala em inglês, eu não tô entendendo Eu vou tentar traduzir Olha lá, meia-noite Meia-noite não é uma hora boa A menina tá comendo cereal E tá vendo o Mickey Tá vendo o Mickey no quarto dela, tranquilo Mickey é assoviano, né? Mickey é de 1900 e lá vai pedrada 1900 e bolinha Aí teve um mini susto e ela assustou Oh, yeah, susto Tá, beleza Agora ela vai tirar uma selfie pra mandar pra quem essa selfie, hein, garotinha? Ela vai fazer o Mickey Mouse Challenge Não fala isso Ela falou assim, é meia-noite E eu vou fazer o desafio do Mickey E aí ela começou a assoviar Vai pegar Não termina de assoviar essa música Para Olha o calanguinho olhando pra gente, rapaziada Tá, pera, pera Pera, pera Volta, volta Ó, a porta fechou sozinha Ah, agora você viu que o bagulho ficou sagaz, né? Agora já era Ai, ai, ai Ai, ai Que isso, maluco? Você é louco, rapaziada Tranquei Não faz isso de novo, não Ela não viu nada, tá? Ela tá ficando louca Cipá Você não tá ficando louca, não Já grita, já grita Eu não consigo entender, rapaziada Por que que a rapaziada não grita? Até agora é o terceiro vídeo que a gente tá vendo de filme de terror E eu não vi nenhum grito, cara Cadê os gritos aqui, velho? Prato sujo, né? Vai ter que lavar, senão sua mãe vai te dar uma correada Melhor lavar agora, senão ela vai te pegar de correada no futuro, hein? Aí, ó Tá vendo? Vai limpar a louça A louça tá entupida A louça tá entupida Tá entupida Tá entupida Tá entupida Usando fone de ouvido, né? E lá vai ela de novo Gravar selfie Mas o que que esses jovens tem hoje em dia, né? Porque uma tiração de foto Ah lá, ah lá Pra que que você foi tirar foto? O bicho tá lá na espreita, sempre observando ela Para de tirar foto Você já não aprendeu que é errado tirar foto? Então para de tirar foto É Tá vendo? Tá vendo? Ela acabou de falar assim Ah, eu só preciso descansar Eu tô cansada E é por isso que eu tô vendo coisas Eu tô cansada Vai nessa Ah lá, ah lá, ah lá Olha o Mickey Mouse Vai pegá-lo agora Tá vendo? Se fosse o seu, eu tirava esse fone, viu? Tira o fone, velho Ele vai te pegar Ele vai te pegar, cara Pegou pelo pescocinho ainda Ai, credo Que Mickey feio, mano Olha isso Que Mickey macabro Que nojo desse bicho Pegou, já era Grita Grita Produção censura isso, pelo amor de Deus É, não mostrei isso pra vocês Porque esse aqui tá muito pesado, mano Tá pesado demais, cara Pelo amor de Deus Cara, mas eu vou falar pra vocês, mano A nota que eu dou pra esse vídeo aqui Eu acho que vai ser 7 barra 10, mano Porque esse aqui eu fiquei com um pouco de medo Porque esse Mickey ali tava muito macabro Ele tava aparecendo ali e tal Não sei o que Tava dando medo E o nosso próximo vídeo é O filtro do medo do Snapchat Tá, começa assim, mano Uma aguinha mostrando Look at, tá A mãe falando pro filho ir pra cama Não tem nada pra você ficar com medo agora Eu prometo pra você Tá bom, ok A mãe chegou, né Falou pro filho ir dormir Fala Filho, vai dormir Tá na hora Já larga esse celular aí Já tá tarde demais Né Fica mexendo o celular o dia inteiro E aí, o que a menina vai fazer? Ela vai desobedecer a mãe Ela vai desobedecer a mãe A mãe dela falou Larga o celular e vai dormir Olha lá Tá aí, mano Tá aí, rapaziada Não desobedece sua mãe, cara Já tá desobedecendo a mãe E vai lá Vai tirar fotinha pra mandar pros amigos Tá tirando selfie Vai tirar pros amigos Fazendo careta Tudo feliz por enquanto, né Filtrinho do cachorro Nossa, eu usava muito Esse filtro do cachorro, cara Todo mundo usava esse filtro do cachorro, né Não tinha como, mano Mas ele era muito feio, mano Vai mandar pra amiga dela Pra Sarah Pra Jenny Pra Michelle, né Ah, vai mandar pro crush dela Pro Blake Não manda pro Blake, não Que o Blake não te merece O Blake não te merece O Blake não te merece Ele não vai te salvar Quando o bicho aparecer Fredo, eu arrepiei Eu arrepiei Eu arrepiei, troca Fiquei com medo A cara dela Ela não sabe se ela ser Iiiiix O filtro garrou lá no fundo Viiiix Johnny? Johnny? Não tem nada de Johnny aí, não Isso não é o Johnny Ó, ó Ela fingiu que nada aconteceu Ah, é só um bug do Instagram É só um bug do Instagram Não tem nada demais Do Snapchat, no caso, né Mandou pro Blake Tá vendo? Falei pra você não mandar pro Blake Falei Ó, olha lá É, tô até com medo Tô até com medo Olha lá, tropa Tem alguém lá atrás, mano Para de olhar pra esse bagulho Tô com medo Nossa, eu fiquei Eu tô com medo Esse aqui tá me dando muito medo Ela tá falando Johnny, se isso for uma piada Não tem nada de engraçado Mas você Mano, não é o Johnny, cara Nossa, tropa Vai É um bicho grande ainda Nossa Liga pra polícia Liga pros federais Pede socorro Grita Para Grita socorro Sai da casa Foge da casa Socorro Grita Mano, o pessoal não tem gogó, velho Eles não sabem gritar, velho Se fosse eu Eu já tinha gritado tanto, rapaziada O grito salva Por que que ela vai fazer isso? Ai meu Deus Ai meu Deus O bicho tá fungando no cabelinho dela O bicho tá fungando no cabelinho dela É, agora já Ele tá muito perto Esse daqui foi um dos piores que eu vi, cara Então esse aqui eu sou obrigado a dar a nota 8,5 de 10 Né? Ou 9 Eu acho que esse aqui merece 9, rapaziada Esse aqui me deixou com muito medo, mano 9 de 10 É a minha nota E o nosso próximo vídeo da lista se chama Proibido dormir Tá, e temos aqui a nossa protagonista Então, mano Ela começa ligando os negocinhos pra fazer café Tá fazendo os para-casa dela Aham Resumindo A amiga dela ligou pra ela pra falar assim Ó, vamos sair pra baladinha Curtir com os garotinhos e não sei o que lá Biritinhas e tal E ela falou Não, eu tenho que ficar aqui em casa estudando Tá legal? Eu tenho que ficar aqui em casa estudando Respeita meus direitos Tá, então ela foi lá e Tá, então ela desligou o telefone dela Falou assim, ó Não quero sair Não vou pra baladinha hoje Eu tenho que estudar, entendeu? E aí ela tá mandando mensagem de texto Pra amiga dela Falando assim Que a prova dela é 8 da manhã Lá, né? Ah, minha prova é 8 da manhã Eu tenho que estudar, rapaziada Pelo amor de Deus Me respeita aí E lá está ela estudando, né? Tomando seu café, né? Não, virou a noite no estudo Pode ir pá Essa daí é firmeza Ó, matou o cafezão todo no gole No guti-guti Mas aí também faz mal pra saúde Estudar demais também faz mal, hein? Tem que dar uma divertida Que cê é louco Aí ela vai Não, não dá Rapaziada, vão dormir, ué Não é só estudar também, não Senão você tem que dormir Tem que comer Tem que se divertir Tem que estudar também Nada em excesso é bom Olha lá Já começou a ficar biruta Já começou a ficar biruta Nada em excesso é bom, rapaziada Olha lá Está estudando O que é isso? Não, não tem como Ela está 50 horas direto estudando Só na base do café Você vai ter um ataque cardíaco, minha querida Olha lá Não para Já não está tendo nem mais aproveitamento O estudo dela Ela não para, não Olha lá Está nem sabendo que está dormindo Vai bater o cabeção no chão aí Uma hora aí Vai bater as botas, hein? Olha lá Só estudo e café Estudo e café Não tem pessoa ser humano que aguente, não, ué Tem que dar descanso Olha lá Ela não para, velho Ela está sete dias já Sentada nessa cadeira E a bunda dela deve estar quadrada já, rapaziada Ela e a cadeira deve ter fundido uma na outra assim Virado um só Ela não desgrudou da cadeira até agora Só na base do café, ó Olha, ela está sonhando Eu acho que ela está sonhando, rapaziada Ela está biruta já Ela está biruta Ela está biruta Ela já está começando a enlouquecer O que ela fez? Acabou, ela terminou Finalmente ela terminou E aí na hora da prova Ela dorme Ah Olha lá Ah não Pera, isso aqui que é o filme de terror? Pera, eu fui trollado aqui Eu fui trollado Isso aqui não é o filme de terror, né, gente? Não, pelo amor de Deus Mas que baixaria que é essa, cara? Não, isso aqui não é um filme de horror, não, cara Isso aqui é uma baixaria Eu nem preciso falar minha nota não, né, rapaziada Nota 0 de 10, tá? Mas, não, mentira Nota 2 Nota 2 porque ela passou uma mensagem ali De que, né, nada em excesso é bom demais Então fica aí um ensinamento pra você, mano Nada em excesso é bom E o nosso próximo vídeo é Não olhe para o espelho Tá, esse aqui parece ser bem macabro, mano Peraí, peraí Eu conheço essa mulher Essa é a mesma atriz do vídeo anterior Nossa, que barulho desagradável Cara, é a mesma atriz do vídeo anterior Será que é uma continuação? Deve ser, ela tá andando na rua agora Ela encontrou um espelho E o espelho tá escrito free Ou seja, de graça Pegue de graça Tá de graça ali pra você pegar E aí ela vai pegar Ah, minha filha Pelo amor de Deus, mano Não faz isso, não Tem coisas Tem coisas que a gente tem que deixar pra lá Ela pegou o espelho, né? E a gente sabe o que vai acontecer Ela vai destampar o espelho Só que esse espelho aí, rapaziada Não tá puro Esse espelho aí Tá Olha lá Olha lá, olhou pro espelho O que que ela tá vendo? O que que ela tá vendo? Será que ela tá se vendo mais Ah, ela tá se vendo muito bonita Ela olhou pro espelho E tá vendo uma versão dela Muito bonita Ah, ela ficou hipnotizada Com ela mesma Credo, para com esse olhar psicopata aí Ô, minha filha Se conserta Olha como é que ela tá olhando pra ela mesma Ai, eu tô com medo Eu tô com medo do olhar dela Psicopático Maluco Biruta Ah, ela passa horas Mano, tudo dessa menina É ficar hipnotizada, né? Tudo que ela faz Ela fica horas e horas Fazendo a mesma coisa Olha lá Ela tá hipnotizada Olhando pra ela mesma Olha lá Tudo dela é isso Ela fica dias e dias Tudo dela é exagerado Meu Deus do céu Olha lá De noite De noite Olhando pra ela no espelho Ué, ela não tem pai, não? Ela não tem mãe, não? Olha Olha Meu Deus Tô com medo Ela tá preocupada lá Ai, eu tô com medo Ela vai matar a mãe Não faz isso não Chega perto da sua filha não Que ela é psicopata Ai Eu tô com medo do olhar dela, chat Ai, eu tô com medo do olhar dela Ela tá com um olhar muito psicopata Eu tô com medo Nó, vai tampar o olho dela Nó Ela vai ficar louca Não, não ficou louca Ela ficou normal Ela falou, ué O que você tá acontecendo comigo? Ela falou assim Mãe, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim Ela não sabe Ela não sabe Que ela tava presa Agora as duas vão ficar olhando Não, agora as duas vão ficar presa Nó Meu Deus Semanas depois As duas morreram Cheio de mosquito voando Elas não comeram Elas não se alimentaram Elas ficaram ali olhando na frente do espelho infinitamente Agora elas morreram Elas morreram de tanto ficar olhando pro espelho Querido Meu Deus do céu Cara, esse aqui eu gostei Eu gostei Mas a nota vai ser 6 de 10 Porque não teve muito susto não Eu sou fã daquele susto Então, 6 de 10 E agora vamos para o nosso último vídeo E mais assustador também Chamado Blood Mary Cara, Blood Mary, mano É um dos monstros mais assustadores Que eu já vi na minha vida, cara Então, eu conheço já ela, né Da lenda do Gugu Não faz isso Ela tá chamando ela Não chama o nome dela Ai, 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 ai Eu tô coisado Eu não quero continuar vendo Eu tenho muito medo dela Para, minha filha As velas apagou Ah, então é só filme Perfeito Eu tô falando que ela adorou O jeito que ela improvisou Ah, então ela tava gravando um filme, mano Ela não morreu de verdade Ela tava gravando um filme Mas agora Agora vai ficar estranho Ela foi lá pro camarim dela, né E agora ela tá de frente pro espelho Tá limpando a maquiagem Tirando a maquiagem Blá, blá Ó, começou Começou Aí ela tá nervosa, né Sem paciência Hey Não tem mais ninguém aí, não Hello Ela vai acender a vela Ela vai acender a vela Porque a luz acabou Ela vai acender a vela E aí quando... Maluco Mano, eu quase caguei nas calças aqui Vocês não tão entendendo Eu até pausei sem querer o vídeo, cara Mano Meu Deus do céu, rapaziada O que foi isso? Cara, eu entendi o porquê que esse vídeo aqui é o mais assustador Mano, que isso? Que caos, mano Tá, ela pegou a vela Acendeu a vela Como se nada tivesse acontecido E saiu lá fora Eu tô com muito medo, rapaziada Mano, eu tô rindo porque eu tô... Quando eu fico com medo Eu tenho ataque de riso, rapaziada Perdão, eu sou assim, mano Quando eu assusto, eu começo a rir Ela tá falando É uma pista que é uma piada Vocês estão brincando comigo? Mas não Tô com medo Eu tô com medo, rapaziada Vai... vai acontecer Vai acontecer algo Nossa, mano Esse aqui é muito ruim Tô com muito medo, tropa Ai, meu Deus Meu Deus Ué? Rapaziada foi embora e trancou ela lá Nossa Meu Deus Eu estou aqui Meu santo amado Cristo É, já era Tadinho Tá, 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 tá Esse aqui, rapaziada Foi bem macabro, mano Eu acho que ele merece uma nota Oito Oito de dez Porque eu fiquei com muito medo Na verdade nove também Porque eu fiquei com muito medo Dez é demais Então esse foi o vídeo, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Dessa esquemática diferente Que o Bizante fez Eu nunca fiz um vídeo parecido Assim, dessa forma Eu nunca na vida no canal Fiz um vídeo assim Se você tiver gostado Comenta aí embaixo Deixa o like Compartilha com o amigão Que a gente vai fazer mais É isso É nóis Valeu Falou Fui Deixa o like A inscrição Se tu tem o coração Pão Eu uso autotune Pra não sair do tom Deixa o like A inscrição Se tu tem o coração Pão Eu uso autotune Pra não sair do tom Deixa o like A inscrição Se tu tem o coração Pão Eu uso autotune Pra não sair do tom